O cérebro não tem manual de instruções, então a gente tem que tentar entender como é que usa esse bicho. É um supercomputador, só que vem de fábrica sem manual de instruções. A ciência, a medicina, está tentando entender como é que esse bicho funciona. Uma das formas que eu digo para os meus alunos, que eu uso também, é o seguinte. Quando você está no processo de aprender física, aprender um assunto novo, se você for usar uma fórmula 10 vezes, escreva essa fórmula 10 vezes. Não deixe uma folhinha perto de você com essa fórmula escrita. Aí você, toda vez que for fazer uma questão, velostade média, peraí. Ah, delta S sobre delta T. Não faça isso. Porque se você fizer isso, você dá um comando para o seu cérebro. Cérebro não precisa memorizar, viu? Está naquele papelzinho ali. O nosso cérebro funciona manuscrito. Escreva. Vai escrevendo a fórmula. Ah, mas eu esqueci. Então volta aí, se obrigue a estar escrevendo a fórmula. Não bote no papel e fique olhando. Não faça isso. Não faça isso.